Olá meus amores, eu vim aqui mostrar rapidamente nesse vídeo essa linda maletinha da Frozen pelo qual eu havia postado algumas fotos e vocês me pediram para que pudesse ver melhor os detalhes. Então eu venho aqui mostrando rapidamente e para o início aqui na frente vocês podem ver que tem um visor, certo? E tem umas bolinhas de isopor fazendo uns floquinhos e eu coloquei o nomezinho da criança em 3D. Para abrir ele encaixa nessa fivelinha aqui então é só você destacar super facinho e aqui tem esse acabamento por causa desse visor da frente. Aí você pode botar biscoitinhos, docinhos, o que você quiser, contém esse espaço muito, muito, muito lindinho. Para fechar é super fácil, como eu disse, é só encaixar nessa fivelinha. Aí tem a alcinha que você pode carregar, ela aguenta um peso ideal para pegar alguns docinhos. Essa daqui é da mesma. E é isso, lembrando que eu faço por encomenda. E se vocês quiserem é só entrar em contato através das minhas redes sociais, que está aqui. Através desse endereço você pode estar falando comigo. Está adquirindo o seu e fazendo a sua princesa e o seu príncipe feliz. Obrigada por assistir, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e beijos. Tchau, tchau!